A LENDA DA ROSA Dizem que quando a terra começava a ser habitação de forças vivas nas telas primitivas, tudo passara a ser agitação de festa, as cidades nasciam, as singelas aldeias na floresta. A beleza imperava, o verde resplendia, toda a vegetação se espalhava e crescia, dando refúgio e proteção aos animais, do mais fraco ao mais forte, o progresso ganhava as marcas de alto porte. No campo, as plantas todas respiravam felizes, da folhagem no vento à calma das raízes. Era um mundo de belos resplendores, adornado de flores, com uma estranha exceção. Tão somente o espinheiro. Era triste e sozinho, uma espécie de monstro no caminho, de que ninguém se aproximava todo feito de pontas agressivas, recordando punhais de traiçoeiro corte que anunciavam dor e feridas de morte. De tanto padecer desprezo e solidão, um dia o espinheiral fitou o azul imenso e disse em oração, Senhor, que fiz de mal, para ser espancado e escarnecido, todos me evitam cautelosamente como se eu não devesse haver nascido. Compadece-te, ó Pai, da penúria que trago. Terei culpa das garras que me deste. Há cem desastros mil para a noite celeste. Vestes a madrugada em mantilhas vermelhas. Das lã para as ovelhas. Inteligência aos cães. Cântico às neves. Estendeste no chão a bondade das fontes que deslizam suaves na força universal com que desdobras a amplitude sem fim dos horizontes. Em cujo místico esplendor falas de majestade, paz e amor. Não me abandones, Pai, às pedras dos caminhos. Se posso, não desejo oferecer somente espinhos. Quero servir-te à obra. Aspiro a ser perfume, inspiração e cor, harmonia e beleza para falar de ti nas leis da natureza. Dizem que Deus ouviu então a prece inesperada. E notando humildade e constrição do espinheiral, mandou que à noite o orvalho lhe trouxesse um prodígio imortal. Na seguinte manhã, logo após a alvorada, por entre exalações maravilhosas, o homem descobriu de alma encantada que Deus, para mostrar-se o pai e o companheiro, atendendo a oração, pusera no espinheiro a primeira das rosas. Maria Dolores, por Chico Xavier Maria Dolores, por Chico Xavier